Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo para um outro episódio de Dr. Kizombaku. É isso aí, mamãe. É verdade. Graves-lhe-lhe-lhe-lhe. Eu fiz pra esperar. Mas és a única que eu amo. A única que eu chamo. Vejo da soma que secou. Vou andar. E eu não me lembro, não. E eu não me chorar. Bate no peito, está duro. Está doer, eu juro. Isso é difícil. Isso é difícil. Meu amor, na minha volta. Por está frio. Ladrinho é rio. Expiração não veio. Refiração não veio. Refiração não veio. Salve. Meu amor, na minha volta. Por está frio. Ladrinho é rio. espiração não veio coração dói coração dói uma noite de prazer estou a perder a vida feliz se eu sou menos que venha tarde de uma boa vida não tive razão foi tudo em por um que me vejo sempre aqui Do meu lado, nem eu mesmo sei por que eu vou me dar Mas foi que não tá fora, eu não vou me dar Mas foi que não tá fora, eu não vou me dar Mas foi que não tá fora, eu não vou me dar Mas foi que não tá fora, eu não vou me dar Mas foi que não tá fora, eu não vou me dar